Tchubirubiru, deixa eu pegar uma pizza bem aqui Ah, quem é que tá me chamando? Pera aí, deixa eu fechar aqui, ó Boa, beleza, vamos ver quem é que tá me chamando Ei! Ah, ué, quem é essa menina? Nunca tinha visto ela antes Oi, pode entrar, o que você precisa? Ai, com licença, viu? Olha só, eu queria conversar com você sobre uma coisa Ah, conversar comigo? Primeiro, olha só, você nem sabe o meu nome, entendeu? É o primeiro de conversa, é isso Você não sabe meu nome, como é que você tem que conversar comigo? Ah, desculpa, nossa, qual é o seu nome? O meu nome é Zack, o bonitão O Zack, o maravilhoso O Zack, o perfeito, ah, você pode me chamar como você quiser Ah, vou te chamar só de Zack Ah, tá bom Então, eu queria conversar com você sobre você virar o meu gado O quê? Tá ficando louco, menina? O que que ele gosta? Que história é essa de gado? Gado, pra mim isso daí tem no, 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 na fazenda Que que é isso? Gado Ah não, garoto Eu tô falando de você se tornar aquele cara que faz as coisas pra mim, sabe? Ué, como assim? Ah, e você não está internado nessas coisas? Olha só Quando o garoto acha uma garota bonita, ele vira o gado dela Ele faz tudo pra ela, sabe? Ah, e aí? E aí, que eu queria que você virasse o meu Porque eu tenho certeza que você olhou pra mim e falou Nossa, que menina linda Olha, eu acho que você tá bem errada nisso aí Eu acho que eu não falei nada disso Você tá confundindo as coisas E eu não preciso de uma garota aqui Nesse exato momento, né? Mas de outras horas, quem sabe Ah, tá bom Então você só quer garota na hora que você quer Na hora que elas querem, não Exatamente Ai, garoto Olha só, eu vou procurar outros gados Porque uma coisa eu sei Eu sei que os outros Com certeza vão querer uma garota linda Como eu E você vai ficar aí, ó, feio Ih, demorou, hein Você vai fazer isso comigo mesmo Vou sim Tchau pra você, bobão Ih, alá Ela me chamou de bobão Ah, não, não tem xingamento mais feio do que esse Galera Vocês viram o que acabou de acontecer? Ela tava fazendo uma pizza pra mim Do nada Do nada Nada, 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 nada Veio uma garota louca Aqui na minha casa Falando pra eu virar gado dela O que que é isso? O que que é isso, galera? Eu não sei o que que é isso Mas olha Pensando bem Eu acho que isso aí pode ser uma coisa bem legal Não pode não Imagina Se eu Se eu Ai, se eu Ai, se eu viro uma garota Se eu me finjo ser uma garota E eu vou lá trollar uns gados Ou melhor, uns homens, né? Eu não vou chamar de gado É que eu não me feio Se eu vou lá trollar uns homens Imagina Será que eles comprariam alguma coisa pra mim? Ah, galera Galera, eu vou fazer esse teste, mano O que que vocês acham de ver o Zaki feminino agora? Ah, vocês vão ver uma coisa inédita Uma coisa inovadora aqui no canal, galera Exatamente, então deixa o like, mano Deixa o like aí Se inscreve embaixo no canal Pra você não perder nenhum vídeo, hein? E agora eu vou me arrumar aqui Porque, olha só Tenho que escolher a melhor roupa Pra eu poder me vestir, né? Pra eu ficar bem parecido com a garota, mano Espero que dê tudo certo Vamos lá Vamos ver uma roupa aqui Pra eu me vestir Hum Aham Olha só Como eu fiquei O que que vocês acharam, pessoal? Eu fiquei bonita Eu fiquei beautiful O que que vocês acharam? Ei, pessoal Fala pra mim Ah, não Tô brincando Mas, olha só Eu acho que eu estou bem bonita De verdade mesmo Pra poder conquistar o coração De alguns homens, hein, galera? Então, olha só O nosso objetivo agora é esse Eu espero que a gente consiga Porque, olha só Eu quero muito ver a reação Destes caras Quando eles verem Uma menina Tão bonita Como eu Não é verdade, galera? Então, olha só Eu espero que eles consigam me ouvir Porque a gente vai falar com eles Por voz, mano Eu quero ouvir a voz deles E a reação que eles vão ter, galera Então, olha só Agora Eu acho que o melhor Que a gente pode fazer É a gente sair Aham De casa, mano A gente pode ir aonde? Pessoal Onde será que tem bastante Bastante pessoas, hein? Eu não faço a menor ideia Será que no shopping, mano? Será que no shopping tem alguém? Bom Eu não sei Mas eu vou estar indo lá no shopping, galera Eu vou lá no shopping com vocês Pra gente poder ver Se lá tem Algumas pessoas, né? Alguns homens, no caso Lá no shopping, pessoal Então, vamos lá agora, né? Eu vou a pé, assim Pra falar que eu tô chegando Sem nada, tal E aí eu quero ver O que que eles vão fazer, né? Vamos lá E vamos ver Se eu consigo conquistar O coração deles Beleza Nós estamos chegando aqui agora E olha só Já temos um carro Muito bonito aqui Será que tem algum rico, galera? Opa, opa, opa Vou ganhar a minha noite Se tiver realmente um cara com o dinheiro aqui, né? Então, olha só Ele tá sentado ali Meu Deus Oh, que garota mais bonita Ah, oi Tudo bem? Oh, tudo bem sim E com você? Ai, eu tô bem também Olha Eu queria sentar aí com você Eu posso? Ah, claro que sim Por que não? Olha Vamos lá pra cima Porque lá deve ter mais coisa Ah, claro Vamos sim Ai, galera Tá dando certo, mano Eu estou conseguindo disfarçar muito bem Agora vamos esperar ele Vamos trocar um papo com ele agora Bom Então Qual é o seu nome? Ah O meu nome? O meu nome é É É Larissa Ah, Larissa Que nome lindo O meu é Alfredo Prazer Alfredo Prazer E o que você tá fazendo no shopping Uma hora dessa? Ah, não É porque eu estava dando uma olhada Como estava o shopping Porque eu sou o dono O quê? Você é o dono do shopping? É Exatamente Eu sou o dono do shopping E de várias outras coisas aqui dessa cidade Sabia? Nossa Eu não sabia não Que legal E olha Eu te achei muito bonita De verdade Ai, obrigado Eu também Ai, obrigado Eu também te achei muito lindo Ah, que isso Muito obrigado E o que você acha de conhecer minha casa? Você tá afim? Conhecer sua casa? Ai, claro Por que não? Mas antes eu quero que você compre alguma coisa pra mim Ah, tipo o quê? Ah, eu quero Eu quero Um hambúrguer Ah, um hambúrguer Ah, sem problemas Isso daí é coisa mole Eu compro até três pra você Que isso? Ele é muito rico, pessoal Olha só Aqui está o seu hambúrguer Ai, muito obrigada Você é muito gentil Olha aí Eu comprei três pra você Só que você come o terceiro depois, né? Eu acho que você não vai aguentar nenhum direito Ai, verdade Eu acho que eu não vou aguentar nenhum direito Mas olha Agora que você me deu esses hambúrgueres A gente pode ir lá na sua casa Que eu quero muito conhecer Oh, tudo bem então Vamos lá que eu tô te esperando no meu carro Eita Ele tem um carro, pessoal Meu Deus Eu não tô acreditando Eu quero só ver a reação dele Quando ele descobrir que eu sou garoto, mano Ai Pronto Tô entrando Meu Deus Esse é seu carro É, esse é meu carro Espero que você goste E fique bem aconchegado aí Porque nós vamos ter uma super viagem Muito legal mesmo Ai, meu Deus Eu tô tão animada Então Chegamos aqui em casa Pode ficar Entra aqui Porque agora eu vou te mostrar A melhor casa do mundo Ai, meu Deus Eu tô tão animada Olha Pode entrar e fique à vontade Meu Deus Que coisa mais linda E olha Pode ficar à vontade A casa é sua E se você quiser Você pode até pro meu quarto O quê? Sério? É, claro Bom Mas antes Eu tenho uma coisa pra te falar Me falar? O que você tem que me falar? É que eu sou O quê? Você é o quê? Eu sou Não Você tá brincando comigo Você é um pato Não Que pato? Eu sou um garoto Você tá falando com um garoto Ai O quê? O que que é isso? O quê? Você é o garoto? É, exatamente O que que tem? Você não gostou de mim? Eu não Sai fora Sai da minha casa Segurança Ai, desculpa Eu tô saindo Eu tô saindo Segurança Pegue ele Ai, pessoal Deu ruim Deu ruim, mano Deixa muito like Se inscreve no canal Pra eu conseguir sair daqui Eu não acredito, mano Eu consegui enganar direitinho E olha só Se você tiver gostado desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal É isso Muito obrigado Todo mundo que cheio Valeu, falou E tchau Fui Tchau 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 Tchau